Hoje nós vamos conversar com a historiadora e pesquisadora do programa de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Denise Dessord. Bom dia, Denise. Bom dia, Gau, tudo bem? Tudo certo. Denise, você publicou um artigo que repercutiu bastante no último domingo no Jornal Folha de São Paulo com um título bastante assertivo, inclusive. Auxílio Brasil é um retrocesso que corrói rede de proteção social. Inclusive, eu destaquei um trecho que eu queria ler aqui, que diz o seguinte. Chamemos os atos pelos nomes que lhe foram atribuídos. Auxílio Brasil não é um novo Bolsa Família. Em realidade, não poderia estar mais longe dos objetivos desse programa, que havia estabilizado uma ponte para a nossa passagem por cima do abismo social brasileiro. Então, primeiro, eu queria que você destacasse quais são as principais diferenças entre um programa, o Bolsa Família, e o que se sabe do Auxílio Brasil, que ainda não existe, sequer se tem uma definição exata da sua execução, Denise. Certo. Obrigada, Gau. Bom, acho que a primeira diferença, e a que é mais crucial de todas, é que o Auxílio Brasil, pelo menos na proposta dele, que está apresentada, a partir tanto da medida provisória que o institui e encerra o Bolsa Família, quanto na exposição de motivos que embasa essa própria MP, é que não há uma articulação desse programa, desse outro programa que está sendo proposto, que substitui e encerra o Bolsa Família, é importante deixar isso bastante claro, não há uma articulação com a rede de proteção social, ou seja, com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que articula e centraliza e organiza e permite a gestão compartilhada de todos os programas que compõem a própria rede de proteção social. Isso esvazia o próprio programa social do seu conteúdo, tanto político quanto social, porque a gente está vendo um processo que é de transformar um programa de transferência condicionada de renda, ou seja, que propõe ações socioassistenciais para os beneficiários, ser transformado em um programa de mera transferência de dinheiro, ou seja, um programa extremamente técnico que não articula as ações sociais e que esvazia a própria rede de proteção social do país. Eu acho que essa é a principal diferença e é aquela que a gente deve estar atento. Inclusive, você destaca isso no artigo, Denise, porque muita gente acha, até porque houve, de certa forma, uma certa campanha de desinformação em relação ao Bolsa Família, acha que o Bolsa Família é só um programa de transferência de renda, mas ele leva em conta fatores como frequência escolar de crianças e adolescentes, vacinação, acompanhamento nutricional pelo SUS, que são condições para recebimento do benefício, mas caso a família deixe, inclusive, de cumprir alguma dessas condições, não era simplesmente eliminada no programa, mas havia justamente um acompanhamento para saber como resolver essas questões. Isso deixa de existir com o Auxílio Brasil? Sim, tudo indica que sim, deixa de existir justamente porque a própria rede de proteção social é desconsiderada, ou seja, esse discurso de desmoralização do programa Bolsa Família, que não é algo tão recente, que se acentua a partir do início desse ano com o desmanche do cadastro único para programas sociais do governo federal, mas é algo que já vem lá desde 2016, 2018 e se acentua a partir de 2019. Essa desmoralização não é despropositada, justamente para esvaziar o programa desse objetivo que o Bolsa Família empregava, que é a ideia de quebra intergeracional da pobreza, ou seja, a gente acompanha as famílias de trabalhadores empobrecidos, que são acompanhadas, de modo que elas possam atingir e acessar direitos sociais que garantem o mínimo dos patamares de cidadania. Com o esvaziamento da rede de proteção social e dessas ações, o que nós temos é um programa esvaziado, como eu disse, mas a própria desregulamentação dos programas sociais. E acho que é importante ressaltar também que o Auxílio Brasil, ele institui uma prática que era bastante comum no início dos anos 90 e que já era praticada previamente também, que é a transferência indireta de renda. E aí nós vamos ter a transformação dessas condicionalidades em saúde e educação como oferta de serviços sociais de maneira financiarizada, ou seja, o fornecimento de vouchers para acessar creches, ou seja, o pagamento diretamente do Estado para as creches, a possibilidade de consignação de parte do valor do benefício. Então, é um completo desmanche, é possível dizer isso, da rede de proteção social existente. Por exemplo, quando você deixa de investir na ampliação de creches e passa a pagar diretamente para creches que também não se sabe como serão regulamentadas, você está deixando de investir num projeto de sociedade de médio e longo prazo, porque creches construídas e com mais vagas atendem todo mundo. Os vouchers a gente não sabe nem se eles serão suficientes. E na esteira da transferência indireta de renda, que volta a ser aberta essa possibilidade com o Auxílio Brasil, é que nós vamos ver também, por exemplo, a volta dos outros tipos de vale, vale gás, vale cesta básica, vale leite, enfim, há também toda uma desmobilização dos programas de incentivo à agricultura familiar. E nesse caso, né, existe uma... Desde 2019, do início do governo de Jair Bolsonaro, nós tivemos aí a desativação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, o desincentivo desses programas mesmo, né, pela agricultura familiar, como você menciona também, Denise, além do desmantelamento de conselhos, gestores, de cadastro único para programas sociais do governo federal, o Cade Único, que é um instrumento considerado pelos especialistas da área fundamental e que simplesmente está sendo desmontado. Então, a gente não pode falar que o Auxílio Brasil é algo isolado, ele faz parte de um projeto que, na prática, é de desmonte da política social brasileira, Denise? Sim, é possível afirmar isso com um nível bastante elevado de certeza, assim, né, o que nós temos é um desinvestimento ou o que o governo costuma chamar de enxugamento do gasto social, ou seja, você redireciona esses investimentos para ações que não pedem, por exemplo, a ampliação da própria rede de proteção social, né, isso fica claro também com a implementação do Auxílio Emergencial, a gente viu esse movimento acontecendo e, quando a gente está falando da paralisação do Cade Único ou mesmo do desmanche desses conselhos, né, da paralisação de atuação desses conselhos, a exemplo do Concea, na verdade, a gente não está falando simplesmente de um conselho que se reúne para definir algumas coisas, a gente está falando de instrumentos de gestão democrática também das políticas sociais e dos programas sociais, ou seja, por meio dos conselhos gestores que a população também participa da gestão dos programas sociais, que os gestores em nível municipal, estadual, acompanham e monitoram as ações que são empreendidas e, na prática, tudo isso foi já basicamente desmantelado, né. Então, há esse processo, né, esse apagão dos programas sociais, como eu tenho chamado, ele já vem ocorrendo há um tempo e ele é sintetizado, ao meu ver, na MP do Auxílio Brasil. Existe um aspecto também desse desmonte que está ali no Auxílio Brasil, que você ressalta no seu artigo, Denise, que é a responsabilização da pobreza, né, essa ideia de que o pobre é pobre porque quer, porque não correu atrás. Inclusive, num trecho, você diz o seguinte, em meio a este cenário, Auxílio Brasil evoca a ideia da promoção da emancipação cidadã, que se fia no caminho das ações individuais como expressão de autorresponsabilização pelas baixas rendas. É algo muito perverso num país, né, como o Brasil, em que a desigualdade é o principal problema já há muito tempo, né, um dos países mais desiguais do mundo, querer colocar a responsabilidade da pobreza no próprio pobre. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, porque, de fato, é uma perversidade, Denise. Sim, é uma discussão que precisa ser enfrentada e ela tem consequências muito sérias, né, tanto na forma como nós compreendemos a pobreza, ou seja, os motivos pelos quais as pessoas passam por um processo de empobrecimento, porque é importante, e parece meio óbvio, mas eu acho que é importante dizer, para ficar bastante claro, que essas pessoas que são atendidas por programas sociais são trabalhadores que passam por um processo de empobrecimento, ou seja, elas são espremidas nas possibilidades trabalhistas de ter um salário, de acesso aos direitos, então, nesse processo a gente tem também as próprias consequências da reforma trabalhista, das outras reformas que foram empreendidas também, e quando a gente está falando de um processo de moralização conservadora da pobreza, é justamente individualizar as pessoas pela responsabilidade pela pobreza, passa a ser individualizada, porque isso também é um processo que intui a desresponsabilização do Estado pela própria geração da pobreza. E a MP, a medida provisória que institui o Auxílio Brasil, ela é bastante clara, né, esse trecho que você leu, ele está lá enunciado na própria MP, no primeiro artigo, né, a promoção incentiva as ações individuais e a promoção também da emancipação cidadã. Mas, veja, não há como se falar em esforço individual num cenário de desemprego, de fome, em que as pessoas estão revirando caçambas de lixo para pegar comida, pegando ossos na porta dos açougues, né, não há esforço individual suficiente que possa ser feito em meio a esse cenário, também de não geração de empregos formais, de desregulamentação dos direitos, dos próprios programas sociais. Então, é, sim, uma forma bastante perversa de colocar, e como você ressaltou, especialmente no Brasil, que tem como um dos seus marcadores de formação social, a persistência, não só da desigualdade social, mas da concentração de renda, né, a desigualdade social, ela tem o seu par oposto também, ou seja, a gente precisa começar a conversar sobre essas questões, né, não há saída por meio de ações individuais, é preciso pensar em ações que sejam estruturantes, né, para a sociedade, para a gente, de fato, poder combater e não somente minorar a existência da pobreza e a persistência da extrema pobreza no país também. É importante esse ponto da autorresponsabilização que você toca, Denise, porque, de fato, ele tem, como você mencionou, esse efeito desmobilizador. As pessoas deixam de cobrar o Estado aquilo que o Estado deve prover e passam, na verdade, a culpar umas às outras, né, como se cada uma fosse responsável pela própria situação de vulnerabilidade econômica ou social. Enquanto isso, o Estado pode, na verdade, ter os seus recursos direcionados, por exemplo, ao mercado financeiro ou elite econômica do país. Sim, e é por isso que esse processo de desmoralização dos programas sociais, do Cade Único, do Conselho, da Agricultura Familiar, de toda essa gama de ações que existem no interior dos programas sociais, ele não é despropositado, né? Quando a gente individualiza as nossas percepções, ou seja, aquilo, a forma como a gente se vê na sociedade e como a gente entende o porquê a gente vê a pobreza voltando, o país voltando ao marco da fome, se isso tudo está localizado num campo individual, então a gente desresponsabiliza o Estado também na forma como a gente cobra, né, soluções coletivas e sociais para esses problemas. Há uma ideia muito forte aqui, foi construída amplamente, especialmente na campanha das últimas eleições presidenciais, que é a ideia de até um pouco meritocracia também, né, da gente pensar que isso é algo que de fato ocorra num país como o Brasil, né, que isso seja possível. E é interessante observar também que a manobra que é feita agora, ela na verdade coloca a necessidade do programa, mas um programa que é esvaziado e que tenta também alargar essa perspectiva de responsabilização individual, né, ou seja, as pessoas, se elas são culpadas, então a gente também acaba opondo os trabalhadores entre si, né, aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem. Só que a gente tem um outro problema agora, que não existia antes, que é o aumento do desemprego. E nós temos muitas pessoas que antes eram consideradas, por exemplo, em algum dos patamares da nossa estratificadíssima classe média e que agora também estão nos mesmos patamares de privação material, ou seja, de pobreza, que as pessoas só que eram atendidas por esses programas antes estavam, né. Então nós temos também esse rearranjar do público que é e que vai passar a ser atendido por esses programas. Agora, Denise, a gente tem uma noção, né, do desmonte das políticas sociais no Brasil, que vem sendo feito há algum tempo, mas especialmente no governo de Jair Bolsonaro. E eu pergunto o seguinte, o que a gente pode fazer por onde começar um trabalho de reconstrução? Nós sabemos que com esse governo vai ser muito difícil que isso seja feito, mas a partir de 2023, por onde poderia se começar essa reestruturação dessa área de políticas sociais que são empreendidas pelo Estado ou que deveriam ser empreendidas pelo Estado, em especial para atender a parcela mais vulnerável socioeconomicamente? Eu acho, Glauco, que essa resposta precisa ser construída coletivamente por aqueles atores e sujeitos que estão nessa arena de debates. Mas o que eu acho que dá para dizer são dois pontos. O primeiro deles é que, quando a gente pensa nos programas sociais, por exemplo, no Bolsa Família, não dá para achar que o programa de transferência condicionada de renda vai resolver tudo. Nós precisamos de políticas consistentes com geração de emprego formal, acesso aos direitos sociais, ampliação do SUS, fortalecimento do SUS, enfim, fortalecimento daqueles instrumentos que nós já temos disponíveis para realizar essa reconstrução. Mas, de imediato, e aí eu não acho que começa em 2023, a resposta vai vir da organização dos movimentos sociais. Nós temos, quem está segurando nas ruas, na ponta, é a sociedade civil e os movimentos sociais, por exemplo, com as cozinhas solidárias. Nós temos visto diversas ações nesse sentido, de diferentes grupos, não só dos movimentos sociais mais conhecidos, mas também distribuição de alimentos, construção de aplicativos para a contratação dessas pessoas para a prestação de serviço. E eu acho que as respostas para a reconstrução desse horizonte social vão sair daí. Eu acho que essas ações, elas nos indicam caminhos que podem e devem ser construídos nesse sentido. Eu acho que é importante a gente estar atento e valorizar as ações que estão sendo empreendidas pelos movimentos. Denise, eu queria agradecer sua participação conosco aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora do programa de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da FFELESH USP, Denise Dessord. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 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 Obrigado.